Sabe aquela sua dúvida sobre direito trabalhista? Sabe aquela sua dúvida sobre a reforma previdenciária? Então é na hora de tirar. Vamos de Pensando Direito com a doutora Deise Siaco. Olá, Fabi. Olá, pessoal. Eu vou continuar respondendo aqui aquelas dúvidas que você mandou para as redes sociais da TV União. Vamos lá. Doutora Deise, o trabalhador rural pode se aposentar por doença? Sim, é claro que o trabalhador pode se aposentar. Neste caso, é por invalidez, quando ele comprovar que está definitivamente incapacitado para o trabalho. E o MEI? Tem aposentadoria? O MEI pode contar, sim, com a aposentadoria, muito embora ele recolha bem menos que o contribuinte autônomo. Ele recolhe só 5%. É uma contribuição modesta, mas que dá direito à aposentadoria, dá direito ao auxílio doença, sem problema nenhum. Só que ele tem que seguir as novas regras da previdência, de idade mínima e de carência, o tempo mínimo exigido para poder se aposentar. A prova de vida é uma providência que o segurado tem que tomar toda vez que ele estiver recebendo um benefício. Pode ser aposentadoria, pode ser auxílio doença. Ele tem que comprovar que ele está vivo. Isso porque existem muitas fraudes no INSS com aposentados. Aposentados que falecem e outras pessoas falsificam a documentação e continuam recebendo a aposentadoria desse falecido. A prova de vida tem de ser feita ao menos uma vez por ano na instituição bancária, onde você recebe o seu benefício de aposentadoria ou de auxílio doença. Para você saber se fez ou não a prova de vida, você tem que dirigir à agência bancária. Você deve fazer pelo menos na data do seu aniversário, assim você não perde o prazo da prova de vida. Doutora Deise, eu parei de contribuir, mas eu quero me aposentar. Como eu faço? Não tem problema se você parou de contribuir. O importante é que você recomece com as contribuições, porque você pode, inclusive, ficar doente e não poder contar com o auxílio doença se você não estiver contribuindo, pelo menos no prazo de carência. Então, nesse caso de ter parado de contribuir, vá até uma agência do INSS e peça para atualizar o seu cadastro. Tem que atualizar o endereço, muitas vezes tem que atualizar a atividade, a profissão que você está exercendo. Então, é muito importante que você tenha esse cadastro em dia. E lá mesmo você pode, levando um carnezinho, aquele carnet laranja, levando para um funcionário, ele colocar código de contribuição e o valor que você deverá contribuir. E aí